Gente, fala sério, olha que coisa mais linda que tá esse macarrão com chuchu e molho branco vegano, tá querida? Ai gente, olha que delícia, olha que primor. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim usar ele, que é suculento, que é levemente adocicado, que geralmente é deixado de lado, mas que tá na época, eu acho, porque não paro de ver pra vender. E é um chuchuzinho, chuchu! Ai gente, chuchu é gostoso demais, né? E aí menina, essa receita que eu vim fazer hoje, eu vim fazer um macarrão com molho branco de castanha de caju e chuchu. Foi a ideia de um amigo meu, e aí eu fiz e ficou assim ó, maravilhoso, eu falei, ai eu vou passar no canal essa receita, porque assim gente, sabe, chuchuzinho. E aí ó, pra fazer essa receita é facinho, simplinho, ingredientes simplinhos, eu já deixei de molho aqui, é, castanha de caju não é aquela coisa acessível, mas, minha saora, eu já falei aqui no canal outras vezes, se você botar na ponta do lápis, se você comprar castanha de caju para fazer creme de leite, se você comparar com o preço do creme de leite, sai o mesmo preço. Então, se você tiver autocontrole pra não ficar comendo a castanha de caju, que é uma delícia, usar para fazer creme de leite, vale muito a pena comprar, e aí você guarda a granela, entendeu? Ah, eu acho assim o pro creme, do creme da castanha de caju. Então eu já tenho aqui uma xícara de castanha de caju que eu deixei de molho ontem à noite, e a minha não é a crua, ela é a tostadinha mesmo, mas dizem aí o povo da internet, dos veganismos, que fica melhor fazer com a crua, mas isso aqui funciona também, fica bom também, entendeu? Aquela coisa, sobre deixar de molho, dizem que deixar de molho você tira os antinutrientes, que é as coisas que não faz muito bem pra nós, e aí é bom deixar de molho pelo menos 8 horas, mas, às vezes eu não tenho, eu esqueço, e eu dou uma cozinhadinha por 20 minutinhos assim, ela dá uma amolecidinha também, fica melhor pra bater e fazer o creme, então assim, ó, diquinha, tá? Vou começar colocando uma água pra ferver pra cozinhar o macarrão. E agora sim, eu vou picar aquela cebola. Vou picar bem picadinha pra ela sumir no meio do molho. Ai, gente, tô sem prática. Fiquei quase um mês de férias. Assim, um mês sem postar aqui no canal, né, mas sério, as férias não chegou a dar um mês, não. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrite, é tanta coisinha gotosa. Mas, ai, como é bom tirar férias, nossa, eu indico, viu, pessoal? Olha, se vocês estiverem estressadas aí, planeja, né, tem aquela coisa de planejar as férias. Eu planejei com antecedência também, pra conseguir ser possível, né, porque eu sei que não é tão simples assim tirar férias, mas a gente volta com outro gás, com outra energia, com outra força de vontade de viver, sabe assim? A férias faz parte do trabalho também, faz parte da produtividade, né? Se você tiver mania de produtividade, eu te indico férias. Capitalismo tem essa coisa da produtividade linear, como se a gente tivesse o tempo todo que ficar produzindo e trabalhando mil graus e trabalhando enquanto eles dormem. E eu sei que é um papo meio privilegiado essa coisa de, né, tirar férias, mas não deveria ser, gente, porque, pelo amor de Deus, deveriam ter o direito, não só o direito, eu acredito que é uma necessidade tirar férias, sabe? Porque a gente é ser humano, vive em ciclos, e não é possível você ficar sempre, assim, num esforço constante, contínuo e sem descanso, porque isso não faz nem bem, chega uma hora que você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer as coisas direito. Eu tava num nível de estresse que tava tremendo meus olhos, ai, que duro aqui, assim, duro, assim, sabe? Eu não tava dando conta de fazer as coisas, porque eu tava tão cansada que eu não tava dando conta. E aí eu tirei férias, e assim, eu indico férias na natureza, porque a natureza, nossa, reconecta a gente, bruma, tudo os chacra, linha, é um negócio maravilhoso. Não precisa ir pra um lugar chique, todo bodoso, não, menino. Vai pra casa de alguém que mora na roça, vai pra casa de sua avó, sabe? Assim, algum lugar que tenha um ritmo menos acelerado, assim, ah, balançar na rede, tomar um solzinho, fazer um café da manhã devagar. E aí eu fui ficar na casa de uma amiga minha, que mora na natureza, Júlia, não sei se você conhece, também conhecida como Jout Jout, e a gente gravou um vídeo, foi o último vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards, vai lá dar uma olhadinha, menino, que o vídeo tá assim, ó, um primor, um primor. E ai, gente, foi tão bom. Desliguei da internet. Outra coisa que eu indico muito, porque a internet dá um senso de urgência na gente. Parece que o mundo tá acabando. E assim, às vezes até tá, né? Ou estamos próximos de acabar com a humanidade, sei lá. Mas assim, nesse exato momento, agora, no presente, não tamo. Então assim, às vezes dá uma desligada dessas coisas que deixam a gente angustiado, ansioso. Faz muita diferença pra recarregar, né? Mas nós temos bateria, sabe? A gente também é a natureza, né, pessoal? Eu tenho até uma camiseta, inclusive, já vou aproveitar e vamos fazer o merchan dela. Que eu tô com a linha de camisetas lá da Nerd Universe. Tem uma estampa que é um alho, uma cebola, que são os itens que eu mais uso na cozinha. Tem uma estampa de corpão querido, que, nossa, gente, tá um primor. Cada estampa é uma coisa mais linda da vida essa estampa. Tem a atualização da estampa. Tudo bem ser do jeitinho que você é. Que tá lindinha, gente. Que tem a frase na frente, o arco-íris atrás. Tá assim, ó, lindinha. A estampa do Tá Querida, pra você que é querida de carteirinha, se você for fã do Tá Querida. Ai, gente, essa aí, ó, tava gracinha essa aí. Eu recomendo essa aí. Olha, essa é a minha preferida do meu coração. Eu também sou natureza, gente. Ai, como tá linda essa estampa, eu também sou natureza, gente. Ai, sério, assim, ó, tá muito linda. A maior parte das estampas, quem fez foi o Félix Perini. Quem fez a estampa da camiseta corpão querido foi a Jéssica Boazzi. E tá assim, ó, o puro creme das estampas, das camisetas gracinha. Então vai lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E adquire, tá? Mas aí, como eu estava dizendo, a gente também é natureza. E a natureza, né, gente, vocês reparam? A natureza, ela é cíclica, né? Ela tem um ciclo de vida, morte e vida. Planta, aí ela brota, daí ela cresce, daí ela vinga, daí ela dá frutos e flores, daí a gente colhe, aí ela murcha, morre. Né, pra depois vir forte de novo. Tô vendo minhas plantinhas ali, tudo no inverno morreram, caíram todas as folhas. Ficaram tudo sem folha. E agora que tá voltando a primavera, tá voltando as folhas. Então a gente tem ciclos, assim como a natureza. Porque a gente também é natureza. Então, menina, tudo isso pra dizer, tire férias você também. Se você não puder tirar férias, tira algum tempinho para descansar você também. De preferência longe das internet, com o pezinho na grama. Na natureza, de alguma forma. Olha pro céu, respira, arruma a plantinha aí da sua casa, entendeu? Muda uma planta de lugar e é sobre isso. Acho que eu vou pôr um dentinho de alho só. Aí já tô com as coisas ali picadinhas. Agora eu vou colocar a castanha de caju no liquidicador. Você troca a água do molho, tá gente? Só não vou trocar, porque eu já tinha trocado. Essa água aqui não é a água que ficou de molho. Essa água aqui é a água que eu coloquei agora há pouco. Coloquei, assim, um pouquinho mais de meio litro de água. E agora eu vou bater no liquidicador até isso aqui ficar bem no leitinho, assim. Aproveita e bebe água. Aí, ó, já tá todo leitinho de castanha de caju, querida. Isso aqui é gostoso, hein? Fica a dica aí pra você, viu? E aí eu vou fazer macarrão penne. Vou fazer a quantidade de óleo, gente. Coloquei meio pacote, meio quilo, tá bom? Vou pegar aquela panelinha das antigas, que faz comida boa. Vou no fogo. Olha, isso aqui não é sujeira, tá, minha senhora? Isso aqui é aquela pipoca que pegou no fundo um belo dia, que nunca mais saiu. E esse entortado, já falei várias vezes, que é de tanto bater panela pra esse governo, que eu já não aguento mais. Pelo amor de Deus, vamos votar direito na próxima eleição, né, pessoal? Então vamos colocar aqui um azeitinho. E eu vou jogar a cebola e o alho tudo junto. Aí já vou colocar umas pitadas de sal, pra já ir ajudando a amolecer essa cebola, porque eu não quero deixar ela muito marronzinha, não. A ideia aqui é só ela ficar translustradinha, já que eu vou fazer molho branco. E aí, menina, que eu esqueci de picar o chuchu. Dá joinha no vídeo, querida. Faz favorzão pra mim, por favor. Vou tentar picar o chuchu bem rápido, né? Então vou fazer com casca e tudo mesmo. E vou fazer assim uns cubos médios. Ó, tá vendo? Fazer uns cubinhos assim. Ai, gente, eu ando num caso de amor com chuchu. Aqui tá na época, e aí tá tendo muito chuchu pra vender com preço bom. E aí eu comecei a comprar, e aí eu comecei a amar cada vez mais o chuchu. Faz que antes eu não era muito de usar chuchu, mas de repente virei uma grande fã de chuchu. Acho que o nome do chuchu faz jus ao chuchu, entendeu? O chuchu é realmente muito chuchu. É, voltei aqui pra canela, tem que ficar esperto pra ver se o macarrão, o ponto do macarrão, porque esse macarrão não tava falando na embalagem. Ih, menino, que já tá bom? Já quase... Ih, perfeito, está perfeito. Meu Deus, calma, pera. Escorrer aqui um pouquinho. Daí, ó, a cebola tá só translustudadinha. Já vou pôr chuchu. É um chuchu só que eu tô fazendo aqui hoje. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Deixar esse chuchu começar a soltar um pouquinho de água. Dois, três minutinhos antes de entrar com o leite de castanho de caju. Vou colocar um golinho d'água. Só pra não correr o risco de tostar no fundo. Dá uma mexidinha. E vou tampar. Cinco minutos depois. Ele ainda não tá totalmente cozido, não. Mas eu já acho que já tá na hora de colocar o nosso leite. Porque vai continuar cozinhando pra ele também não passar do pão. E o chuchu, se ele fica meio crocantinho também, ele também fica super gostoso. Aí eu vou aumentar o fogo pro máximo. E dizem a lenda aí que o leite de castanho de caju engrossa sozinho. Não precisa fazer... Colocar farinha, nada dessas coisas que a gente costuma fazer pro molho branco. Vou aqui nessa confiança. Vou ralar um pouquinho de noz moscada, que é bem classicão do molho branco. E vou colocar uma pimentinha. Eu tô usando aqui uma pimentinha mari, com tucupi amarelo. Um negócio chique, comprei, menina. Mas qualquer pimentinha que você tiver aí, tá? Pode ser até a do reino, que fica bom. Vou só um pouquinho, só pra dar e calar. Aquele apimentadinho. Aí aqui, totalmente opcional, mas eu gosto. Vou colocar uma colher de sobremesa de levedura nutricional. Pra dar aquele gostinho de queijo, porque não vai ter queijo aqui. Ó, já começou a dar uma engrossadinha boa. Ai, gente, isso aqui é gostoso. Vocês não estão ligados. O tanto que chuchu fica bom no molho branco. Eu fiquei passada. Quanto ficou gostoso isso aqui, quando eu fiz. Vou provar, pra ver como é que tá de sal. Mas olha como que já tá grossinho. Precisa pôr sal. Hum, tá gostoso. Precisa pôr sal. Gostante sal. Até porque acabei de me recordar que eu esqueci de colocar sal na água do macarrão. Viu, minha senhora? Tem que colocar sal na água do macarrão quando for cozinhar o macarrão. Eu esqueci, tá? A Paula Carrossel agora estaria decepcionada comigo. Ui, não vai ficar esse aqui não. Olha como ele já tá mais grossinho. Vou esperar o chuchu ficar no ponto que eu quiser. Porque a partir do momento que eu colocar o macarrão aqui, eu acredito que o amido do macarrão também vai ajudar a dar mais uma engrossadinha aqui. E o macarrão também dá aquela chupada no molho, né? Ele vai ficar tudo certo. Ui, chuchuzinho. Eu gosto dele assim mais crocantinho também. Ele ainda não tá cozidinho, molinho. Mas ele tá gostoso. Será que eu já põe o macarrão já? Seguinte, se você for fazer essa receita com leite que não for de castanha de caju, se for algum leite que ele não engrossa assim sozinho, que nem a castanha de caju, antes de colocar o chuchu, você faz aquela coisa de colocar um pouquinho mais de óleo, tá? Daí você coloca uma colher de sopa aí de farinha de trigo, dá aquela cozinhadinha na farinha de trigo, isso chama ru. E aí você vai colocar o leite aos poucos e mexendo pra não dar gruminho, pra fazer o molho branco normal com leite que não for um leite que engrossa assim sozinho. Mas se você estiver usando assim, tipo, leite de aveia, ele engrossa sozinho, leite de inhame, engrossa, vários outros leites engrossam. De inhame, na verdade, não sei se engrossa, mas acho que engrossa. Aí, se você for fazer isso, você faz primeiro o creme, e aí depois você cozinha o chuchu no creme, tá bom? E não me correu de colocar aqui um tico de nada de vinagre, um tico de nada, tipo assim, meia colher de chá, só pra trazer um bocadinho de acidez. Ficou um pouquinho sem acidez. Sou louca de colocar um vinagrinho nas coisas. Eu provei um chuchu aqui, eu achei que ele tá na textura que eu gosto, que ele ainda tá firme, mas ele já tá, tipo assim, começando a ficar cozido. Eu coloquei um pouquinho mais de água também, só porque o molho engrossou demais, mas olha esse molhão, gente. E aí eu venho com o macarrão, já tá meio grudado, já vai desgrudar, vai ficar tudo certo. Inclusive, eu acho que foi até molho demais pra quantidade de macarrão que eu fiz, mas daí vai ficar um macarrão bem molhudão. Ai, que delícia, ai, que delícia, ai, que delícia, ó. Olha esse padaria pra ter colocado mais um chuchu aqui, hein? Próxima vez você vai com mais chuchu, vai com dois chuchus aí na sua casa, viu, minha senhora? Eu acho que vai ficar no grau. É comida bonita, gente? Pronto. Gente, fala sério, olha que coisa mais linda que tá esse macarrão com chuchu e molho branco vegano. Tá, querida? Ai, gente, olha, olha que delícia, olha que primor, olha que suculência, que sabor. Ai, gente, que delicinha cremosa, sabe? Agora eu vou provar pra falar que tá bom. Sério, gente, sério. Molho branco de castanha de caju é muito gostoso. Com o chuchu, o chuchu traz um adocicadinho e uma suculência e ele não tá totalmente cozidão, ele ainda tá com uma firmezinha, então, ó, sabe? Nossa, tá no ponto perfeito, tá? Ele traz aquela suculência adocicada quando você morde. O molho eu deixei assim bem salgadinho pra ficar assim uma vibe queijo. Hum, 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 que delícia. Deixei o macarrãozinho bem al dente mesmo, que eu também gosto do sofá. Gostou demais. Então é isso, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, espero que você faça aí na sua casa. Menina, valorize você também o chuchu, porque chuchu é gostoso demais, gente. Nossa, chuchu, assim, pra colocar no feijão, pra fazer refogadinho, pra fazer no forno. Ouvi dizer que dá pra fazer até vinagrete, então, assim, um chuchuzinho, sabe? Não deixa de olhar na descrição a minha linha de camisetas, que também tá assim, ó, um primor, tá? Deixa aqui sugestões de receitinhas, como é que você gosta de fazer o seu chuchu aí na sua casa, que eu quero muito saber. E um beijo, querida!